Estou de olho humilde O amor é bonito, é maravilhoso O gostoso é o olhar de uma mulher Quando a gente quer e quando ela quer E é esse que não quer, estamos machucando Machucando, machucando, machucando sim Coitadinho de mim, apaixonado como estou Ou ela vem à janela, ou então hoje eu morro de amor Coitadinho de mim, apaixonado como estou Ou ela vem à janela, ou então hoje eu morro de amor É show, é agito geral É Marcos Silva Estou de olho humilde Só de olhar pra casa dela Olha pra casa dela É um olho na porta, o outro na janela E é da porta pra janela Pra ver se eu vejo ela Estou de olho humilde Só de olhar pra casa dela Olha pra casa dela É um olho na porta, o outro na janela E é da porta pra janela Pra ver se eu vejo ela É um olho na porta, o outro na janela E é da porta pra janela Pra ver se eu vejo ela O amor é bonito, é maravilhoso O gostoso é o olhar de uma mulher Quando a gente quer e quando ela quer E é esse que ela está me machucando Machucando, machucando, machucando sim Coitadinho de mim, apaixonado como estou Ou ela vem à janela, ou então hoje eu morro de amor Coitadinho de mim, apaixonado como estou Ou ela vem à janela, ou então hoje eu morro de amor Coitadinho de mim, apaixonado como estou